Olá amigos, hoje é domingo e domingo é dia de giro global pelas artes e cultura dos brasileiros no mundo. Vejam que vamos curtir a partir de agora no Mosaico. A estilista e tecelã Goia Lopes é um nome admirado e respeitado no universo da criação de moda no Brasil. Seu trabalho está sempre impregnado de sua ancestralidade e, é claro, das raízes afro-brasileiras. E não é que Goia resolveu colocar isso tudo num livro? Quem nos conta é Pedro Moraes. Duas crianças africanas que contam um pouco de um dos ofícios mais antigos da humanidade, a tecelagem. Esta é a premissa básica do livro Tecelagem. Uma história ilustrada que a artista visual e design baiana Goia Lopes lançou durante a festa literária internacional Viva Livro. O livro Tecelagem fala da nossa ancestralidade no continente africano. É a tecelagem uma das atividades mais antigas. No passado, ela foi até utilizada como moeda de troca. É muito importante nós, afrodescendentes, afro-brasileiros, saber da nossa história, dos nossos ofícios, das nossas artes, de todas essas raízes que hoje informam essa cultura afro-brasileira. Música 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 Goia Lopes, que já é um nome consagrado no ambiente artístico por sua maestria na criação de designs para tecidos e também por sua linha de roupas, com o lançamento do livro Ela Acredita Estar Contribuindo para um Maior e Melhor Conhecimento das Culturas Africana e Afro-Brasileira. Goia optou por fazer um livro para as crianças, como ela bem define, crianças de todas as idades. É um livro infantil porque temos que mostrar e contar às nossas crianças, principalmente às crianças afrodescendentes, a importância dos ofícios, da arte, tudo que se utilizava e como era a história da nossa ancestralidade. A Solis Luna resolveu fazer uma coleção, então teremos vários saberes ancestrais, saberes esses que artistas como Cezanne e Picasso, Eles captaram toda a arte negra, sabendo da importância de se criarem novas linguagens artísticas. É muito importante contar, principalmente de maneira ilustrada, assim eles vão ver cada elemento e vão gravar no coração. Este lançamento de Goia Lopes na Viva Livro é mais uma prova da intensa atividade da literatura brasileira, que parece ter ganho mais força ainda durante a pandemia. Pedro Moraes para o Mosaico. Eu sempre fui fã do trabalho de Goia como designer e tê-la como escritora agora é um presente a mais. Vamos agora para Londres. De lá, Kátia Fonseca nos traz a arte do brasileiro Aleprade, interferindo, colorindo e provocando ações e reações na capital britânica. Olá, Kátia Fonseca, sempre foi um magneto para artistas de todas as partes do mundo e, é lógico, brasileiros também. E entre os muitos brasileiros que atuam na cidade, um dos destaques é a Letrade. Um de seus trabalhos mais recentes é uma interferência em logradouros públicos. Bom, e Quick Installations, fazendo a tradução para o português, seriam instalações rápidas, ou também poderia falar de instalações efêmeras. Existe uma vertente das artes plásticas, que é a das instalações. Você tem, em vez de uma obra de arte tradicional pendurada na parede e tal, você tem estruturas, às vezes arquitetônicas, grandes ou em salas, em que você faz uma instalação com vídeo, luz, música, essas instalações multimídia ou intermídia. Aqui é uma ideia dessa interferência na cidade, de uma forma rápida, apesar de que eu, às vezes, mantenho aquela instalação durante um tempo mais longo, ficando ali no local, às vezes isso é rápido, às vezes eu levo comigo, sempre que eu posso, algum núcleo desses, e vou pegar o metrô, estou parado ali na estação, boto numa placa, interajo com, passo a foto, já levo embora. Então, tem várias formas, é muito dinâmica. Não, 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 não. Um aspecto importante do meu trabalho, que eu acho importante dividir com vocês é que na minha pesquisa, na minha investigação, é muito importante a relação de coautoria, a relação de uma proximidade maior, de uma potencialização do espaço entre a obra e o observador, que o observador seja levado ao ato criativo. E eu consegui isso em 2007, depois desse tempo de investigação, criando uma técnica que eu chamo de pintura móvel imantada. Eu comecei com a tela, eu imantava a tela com uma tinta especial, fazia pintura sobre ela, e depois com uma manta magnetizada, eu fazia pintura sobre ela, fazia os recortes, tendo assim fragmentos, e esses fragmentos podiam ir sobre a tela com livre movimentação, para poder ser construído, desconstruído, reconstruído, fazendo um convite ao observador a criar comigo. Isso é um elemento muito importante do meu trabalho. E o bacana ainda desse trabalho é que ele foi dando para mim, depois, no futuro, uma série de desdobramentos. E o bacana ainda é que ele foi dando para mim, depois, no futuro, o bacana ainda é que ele foi dando para mim, depois, no futuro. E o bacana ainda é que ele foi dando para mim, depois, no futuro. E o bacana ainda é que ele foi dando para mim, depois, no futuro. Ao lado desses projetos que vêm da pintura móvel imantada, eu também mantenho uma produção constante dos trabalhos de tela, acrílico sobre tela e técnica mista sobre tela também. Mas um projeto em especial veio por conta desse momento tão difícil da pandemia e dos lockdowns, dessas restrições, e a situação nossa, desse estado de reclusão que a gente está, que veio para mim na forma de um autocuidado. Então, para me manter produtivo, já que eu não podia estar indo e vindo, estando no meu estúdio para produzir e tal, eu comecei a fazer, em casa, uma pequena pintura sobre papel, todo dia. Comecei dia 22 de setembro de 2020 e finalizo dia 21 de setembro desse ano. Fazendo, então, um calendário de pinturas, que, além de ser esse elemento de um autocuidado, é também uma homenagem a todas as pessoas que estão passando e compartilhando comigo dessa situação, fazendo uma pintura a cada dia, que é uma comemoração do aniversário e de momentos importantes de todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nasci em Florianópolis, Santa Catarina, no sul do Brasil, mas fui criado em São Paulo. Meus pais se mudaram para lá quando eu ia completar quatro anos, e lá, então, cresci e enveredei pelo caminho das artes, muito influenciado pelo ambiente familiar. Meu pai é escritor, poeta, contista e crítico de arte, minha mãe, muito envolvida com as artes plásticas, no desenho, a pintura, fez design de joias por um período. Então, foi um ambiente familiar muito propício para desabrochar o artista, e que me deu muita chance de conhecer e de conviver com muitos artistas, artistas plásticos, poetas. E lá, então, desenvolvi, depois, mais tarde, a minha carreira profissional como músico e artista plástico. E até 2014, isso aconteceu, desenvolvendo meu trabalho no Brasil, e a partir daí a gente começou a pensar a família, a mudar, sair um pouco, ampliar os horizontes, e escolhemos a Inglaterra e, especificamente, Londres, por Londres ser realmente uma cidade que é um grande hub, uma cidade multicultural, uma cidade com um movimento e um fomento para as artes, em geral, maravilhosa, e, principalmente, essa questão de converger, de ser um ponto de encontro de artistas do mundo todo. Um trabalho como esse, de Alê Prade, reflete um caminho cada vez mais evidente da arte engajada ou arte que se propõe para além da estética pura. Esta é uma área inquisitiva e rompedora de conceitos e qualificações apressadas. Cátia Fonseca, de Londres para o Mosaico. O Catopé, expressão folclórica histórica do norte de Minas Gerais, ganha exposição na África, com conexão floridiana e monumento em Montes Claros. A reportagem é de Leonardo Amorim. As festas de agosto em Montes Claros, a maior e mais importante cidade do norte de Minas Gerais, são tradicionais e já fazem parte da rica cultura local. Todos os anos, nas ruas da cidade, desfilam os catopês, marujos e caboclinhos, com suas roupas coloridas e homenageando o Divino Espírito Santo, São Benedito e Nossa Senhora. O Catopé é uma das mais antigas tradições folclóricas do Brasil, que consagram a miscigenação do índio, do negro e do português colonizador. Dessa mistura étnica, influenciada por suas crenças e fortemente pela Igreja Católica, surge uma manifestação que saúda-os, a natureza e as montanhas, em suas fitas coloridas, os feitos heróicos dos marinheiros portugueses, a música e os cantos trazidos da África. O músico Tino Gomes e a artista visual mineira, Mônica Mendes, vem há dois anos aprofundando essa imersão no catopê, através da música, folclore e arte visual. Catopezeira, o som das cores, um projeto que junta 22 pinturas a óleo com músicas, comemorando e celebrando o catopê, que é uma demonstração folclórica de origem africana, que acontece há 160 anos no norte de Minas, Montes Claros. As pinturas e músicas da coleção mostram grupos de homens, mulheres e crianças, carregando seus tambores e pandeiros e usando roupas brancas e capacetes ricamente decorados. As obras mostram pessoas dançando e tocando pelas ruas da cidade, em louvor aos seus santos católicos, Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo e São Benedito. Catopezeira, o som das cores, se esforça para manter vivo os sons, as cores e o espírito da influência afro-brasileira na história do catopê e do candomblé. A coleção de obras também anseia lembrar aos brasileiros a diversidade das nossas raízes multiculturales, que nos une em um só país. Desde 1974, que eu toco músicas, desde o disco do Raiz, que eu já gravava, as músicas, louvando esses santos e incentivando a cultura e defendendo essa cultura popular do norte de Minas, de Montes Claros. O catopê é uma festa, a gente falou catopê, mas na verdade são as festas de agosto que são realizadas em Montes Claros no mês de agosto, que tem as três etnias juntas, que é o marujo, o catopê e o caboclinho. O caboclinho com a influência indígena, os marujos com a influência portuguesa, com a influência da Nau Catarineta e os catopês com a influência africana. Recentemente, esses dois artistas levaram o catopê para a África, com apoio do Centro Cultural Brasil-Guiné-Bissau. Evento que contou com o apoio da Embaixada do Brasil naquele país, que como o Brasil foi durante séculos uma colônia portuguesa. A Embaixatriz Shirley Cavalier do Franco fala sobre o evento. Eu posso dizer que foi uma grande alegria participar da exposição, conhecer a exposição catopzeira da Mônica Mendes, que foi realizada aqui no nosso Centro Cultural Brasil-Guiné-Bissau. E foi uma junção, então, de momentos alegres. Tino, musicista Tino Gomes, no Brasil, Mônica Mendes, nos Estados Unidos, e nós aqui na Guiné-Bissau. Além da Mônica mostrar, então, toda essa cooperação, toda essa linguagem cultural que existe entre o Brasil e o continente africano, também foi um momento de alegria para revivermos o conhecimento das raízes do nosso carnaval. E eu gostei muito quando o secretário de Cultura aqui da Guiné-Bissau, ele mencionou sobre a importância do carnaval para o mundo. Eu quero ver balainha pulou, eu quero ver balainha pulou, o palácio do rei balanceou, oh, balanceou. Os esforços para manter essa tradição viva não param por aí. A Prefeitura de Montes Claros vai inaugurar ainda este ano um monumento gigante em homenagem ao catopê, mais um passo para valorizar nosso rico tecido cultural das Minas Gerais. Leonardo Amorim, de Belo Horizonte, para o Mosaico. Obrigada, Leonardo. E um abraço especial para a artista Mônica Mendes, daqui de Miami, que tem lutado muito para promover o catopê. Sabemos que a música ao vivo faz parte da vida de muita gente e a pandemia teve efeito avassalador neste segmento. Uma das caras mais expressivas do Brasil no mundo é a nossa música. Em diversos países, a presença de artistas brasileiros, músicos, bandas, cantores, concertistas, é sempre uma constante nas agendas de arte e cultura. A pandemia afetou brutalmente este setor. Estamos vivendo o tempo triste dos teatros vazios. Muita gente se pergunta quando os teatros voltarão a receber plateias. O produtor Gene de Souza da Brasília Nights fala dessas perspectivas. Olá, amigos do Focus. Tudo bem? Aqui é Gene de Souza. Bem, essa pergunta dos shows, isso realmente é uma coisa que se fala desde o início da pandemia, né? Se eu ouvi muito falar é os primeiros eventos que foram cancelados e vai ser o último que irão voltar, né? E eu acho que é isso mesmo, né? A aglomeração, né? Shows é aglomeração, seja ao ar livre, num anfiteatro, ou numa casa de jazz, ou um teatro pequeno, um teatro grande, uma arena. Toda a categoria de shows, como vocês sabem, estão parados. Tem algumas coisas aqui e ali, a gente vê aqui, né? No sul da Flórida, e eu sei que tem por outras partes do país e do mundo, tem artistas locais, né? Tocando em restaurantes, tocando em alguns lugares ao ar livre, com distanciamento e tudo mais, né? Às vezes não, né? Às vezes tem eventos, né? Que são proibidos, mas acontecem de qualquer forma. Mas, enfim, turnês de artistas aqui nos Estados Unidos, sejam artistas americanos, ou artistas vindo de fora, né? Do Brasil pra cá. Isso realmente ainda não aconteceu. Mas, esperamos que isso aconteça no segundo semestre, né? Começando agora, no segundo semestre desse ano, se espera que, durante o verão, em algum momento, né? A Live Nation, por exemplo, tá planejando shows ao ar livre, né? No verão aqui, né? Junho, julho, agosto. Até lá, grande parte da população deve estar já com a vacina. E aí, em setembro, outubro, novembro, o que se espera é ver teatros, né? Tendo 100% de capacidade. Agora, alguns teatros já estão abertos, mas com capacidade reduzida, distanciamento, aquilo tudo mais, né? Então, o que se fala agora na indústria é que teatros, né? Fechados, sejam teatros de 400 lugares, ou 1.500, 3.000, 5.000 lugares. Que voltará a ter capacidade normal a partir do final do ano, né? Outubro, novembro, dezembro, por aí. E aí, 2022 vai seguir um caminho um pouco mais normal, né? Como a gente estava acostumado antes da pandemia. Mas, é... Vamos ver. Um passo de cada vez esse plano de vacinação está em andamento. e isso realmente vai ser a solução para tudo, esperamos, né? Tem essas variantes, né? Nunca se sabe. Mas, o planejamento, né? Nosso aqui de trazer artistas e para outros eventos é que seja no final desse ano e aí para 2022. E assim esperamos. Tchau, tchau. Mas, como todos nós estamos sabendo e vivenciando, a pandemia COVID-19 tem ceifado milhares de vidas no mundo. A cada hora e a cada minuto. E o mundo das artes não fica imune. A cada dia perdemos não apenas vidas, mas talentos únicos. A dança brasileira perdeu, na última sexta-feira, um de seus nomes mais brilhantes e de reconhecimento internacional. O bailarino, coreógrafo e curador Ismael Ivo. Aqui, ele, por sua arte e suas palavras, em vídeo da Companhia de Dança do Estado de São Paulo. Por que eu entro dentro de um estúdio de dança basicamente todos os dias? Porque eu quero ser feliz. Porque, fazendo isso, eu encontro a felicidade. Eu encontro a alegria de criar coisas, de ver os corpos, o meu corpo, ou os outros corpos se movendo, desenhando coisas dentro dessa disciplina que é etérea. A dança tem esse flerte, essa paquera com o indizível, com o invisível, que você cria formas e desaparecem em segundos. a dança em si, para mim, nesse momento meu, de vida e de realização, se define como uma coisa que eu não podia evitar. Aonde você vai definindo a sua existência através dessa arte, do exercício dessa arte. Quer dizer, como eu olho as pessoas, como eu me interesso pelas pessoas, como eu me interesso pelo mundo, é através da dança. Toda semana temos apresentado sensacionais matérias mostrando talentos musicais brasileiros incríveis espalhados pelo mundo. E é claro, essas histórias trazem muito mais do que só a música. Hoje, por exemplo, Carlos Borges nos mostra como aconteceu a união de dois mundos e duas culturas, Brasil e Japão. Roberto Casanova e Mica da Silva. Olá, Cone Rocha. Olá, amigos do Mosaico e todo mundo que acompanha esse programa que está fazendo um sucesso incrível. Cone, às vezes eu me pergunto por que a gente não teve essa ideia antes, né? Isso é tão natural para a família Fox, para a tribo do Fox de interesse por cultura e arte brasileira no mundo e está aí o seu programa indo super bem. Graças a Deus. Mas hoje nós vamos lá para o Japão para contar outra história muito bonita. Semana passada a gente estava aqui na Flórida falando daquela dupla tão bonita, aquela relação tão bacana entre pai e filho Nani Assis e Dani Assis e essa semana no outro lado do mundo nós temos uma história muito linda também. A história de Roberto Casanova e Mica da Silva. Dois músicos que se tornaram namorados, casaram, tem duas filhas lindas e uma história maravilhosa para contar desse encontro de culturas e de música. Brasil e Japão. Eu começo matando uma curiosidade. Roberto, como é que foi a sua decisão de sair do Brasil e ir para o Japão? Bom, a minha decisão de vir para o Japão foi porque eu conheci a Mica, nós começamos a namorar e não deu outra, né? A minha decisão foi vir para cá, para o Japão e tentar a vida aqui. Música Desde cedo, Mica, parece que você sempre teve uma ligação muito forte com a música brasileira. Conta pra gente como foi isso. A minha ligação com o MPB foi ter conhecido através dos CDs que comprei no Brasil. Música brasileira tem história, tem swing, tem letra, tem amor. por isso, até hoje tenho essa ligação com a música brasileira. Música 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 Bom, a música surgiu na minha vida através da dança, porque eu, na época, eu era dançarino e aí, do nada, a música veio para mim através de um karaokê. Ouvi lá a melodia de uma música japonesa e me apaixonei. e foi aí que eu juntei o útil ao agradável que era a dança e a música. Mica, agora é com você. Como é que a música, Mica, surgiu na sua vida? Sempre cantei na escola e nos karaokês. Mais ou menos 20 anos atrás, fui cantar o jazz e logo veio um pedido para mim, né? para cantar música Garota de Ipanema, música brasileira. Foi assim que a música entrou na minha vida. Vai, filha, não chora mais, mamãe te ama, papai te ama, filha, não briga mais. Vai crescer juntas, vai se ajudar. Sou minha vida, sou minha vida. Agora, curiosidade de pai, porque eu também tenho duas filhas e gostaria de saber isso de vocês. Como é que o fato de vocês terem duas culturas, a japonesa e a brasileira, como é que isso influenciou as meninas? Como é que elas lidam com essa biculturalidade? Bom, essa mistura de cultura sobre as nossas filhas, ao mesmo tempo, é muito difícil e assim, às vezes fica fácil também. Porque como elas estão em escola japonesa, né, Mika? Hoje, elas falam muito bem mesmo o japonês, escreve, lê, essa parte, é lógico, estão morando no Japão e estão estudando na escola japonesa. Eu aqui também, por isso. Então, mas eu tento no máximo estar ensinando também a minha cultura, porque eu sou brasileiro, então eu ensino, falo para elas que o nosso Natal, a gente festeja muito o nosso Ano Novo, a gente abraça, beija, né, e no aniversário a gente sempre faz aquela festa, canta parabéns, brinca. Dito de fazer amizade também, né? Então, isso é muito especial, né? Então, essa mistura, elas até estão aceitando bem, né? E eu fico muito feliz com isso. Bom, a emoção é uma palavra, muito gostosa de se ouvir, mas a emoção ela é boa mesmo da gente sentir. E hoje, eu cantando a música japonesa aqui, eu não entendo, mas eu sinto aquela coisa gostosa, por quê? Eu estou vendo aquela pessoa quando eu estou cantando a música japonesa, ela está feliz, ela está chorando, ela está rindo, ela está dormindo, e eu estar vendo isso, eu estou sentindo uma emoção muito grande em ser reconhecido por eu ser um brasileiro, né? Não ter descendência, né? Então, eu fico, sabe, assim, muito emocionado mesmo com isso. Bem, essa foi a história desse casal cheio de música, cheio de afeto, com duas filhas lindas e com um amor muito grande que os uniu acima de tudo que é o amor pela música. Roberto Casanova e Mica da Silva, um grande beijo para vocês e é mais uma vez o compromisso do Focus Brasil aqui no Mosaico e mostrar o que há de melhor da música brasileira feita pelo mundo. É com você, Cone. É isso aí. Até próximo domingo aqui no Mosaico do Focus Brasil Digital. Um grande beijo a todos e eu te vejo semana que vem. e eu te vejo o que vem. Obrigado.